E aí pessoal, mais um Conectado no Ar. Hora de dar aquela conferida no que está rolando no mundo da tecnologia. No programa de hoje, você vai ver os resultados de um teste com a troca de bateria do iPhone, que melhorou bastante o desempenho do aparelho. Já ouviu falar da Vero? Pois é, é uma rede social que está chamando a atenção da galera na internet. No Tecnologia e Sociedade, o Leonardo Pacheco aproveita o mês da mulher para falar de tecnologias de proteção para elas. Já pensou em conhecer lugares pelo Street View do ponto de vista de um cachorro? A gente vai falar disso também. E focando em sustentabilidade, a Goodyear apresentou um pneu para melhorar a qualidade da atmosfera. Isso e muito mais é agora no Conectado. Fica com a gente! Desde que foi divulgado que a Apple diminui o desempenho dos smartphones de propósito, o pessoal tem se interessado por trocar as baterias. Inclusive, a própria Apple está incentivando a substituição. E pode ser uma boa ideia, hein? De acordo com testes, a melhoria pode ser de até 75%. Nesse vídeo, o usuário compara o tempo de abertura de diversos aplicativos antes e depois da nova bateria. Em um dos testes, o aparelho com o item novo demorou 1 minuto e 12 segundos a menos para abrir o aplicativo, em comparação com o tempo da bateria desgastada. O usuário também realizou o teste do benchmark Geekbench 4, que oferece dados mais precisos sobre a performance. O teste revelou que o aparelho teve aumento de desempenho de 75% depois da substituição da bateria. Para quem quiser fazer a troca, a Apple lançou um desconto especial. O usuário pode substituir a bateria gastando aproximadamente R$ 150. Antes, custava R$ 300. Outra novidade para os fãs da maçã. O iMac Pro finalmente começou a ser vendido no Brasil. Mas quem quiser ter o novo desktop, vai ter que desembolsar literalmente o preço de um carro. O computador chega como um produto de destaque da Apple. Ele tem processador de 18 núcleos e é all-in-on, que é quando o CPU e a tela ficam juntos no monitor. Além disso, são 128 GB de memória RAM e armazenamento interno de 4 TB. Uma novidade é o chip T2, que trabalha em conjunto com o processador da Intel para deixar o computador ainda mais seguro. O recurso também melhora o processamento de fotografias tiradas pelo FaceTime HD. Mas é claro, toda essa potência tem um preço, né? De acordo com um anúncio oficial, o iMac Pro pode ser encontrado no Brasil por valores que variam de R$ 38 a R$ 95 mil. Essa variação vai depender dos recursos adicionais que a máquina tiver. Uma dupla de pesquisadores está causando a maior polêmica na internet. Eles mostraram que um recurso da Cortana, assistente pessoal do Windows 10, pode ser usado de forma maliciosa para controlar um computador protegido com senha. Isso aconteceu porque, por padrão, a Cortana pode receber comandos mesmo com o computador bloqueado. E isso pode ser perigoso. Os hackers resumiram o problema num vídeo de 23 segundos. O especialista ativa a assistente e pede via comando de voz e com o computador bloqueado que ela acesse o site oficial do jornal CNN. Em seguida, desbloqueia a máquina usando a senha e dá para ver que a página já estava aberta em segundo plano. Ou seja, a Cortana cumpriu o pedido mesmo com o computador bloqueado. Parece uma falha boba, mas não é. Alguém que tem acesso ao seu computador pode pedir a Cortana que acesse um site malicioso ou faça download de um vírus em segundo plano. Por sorte, essa não é uma vulnerabilidade do sistema, mas sim de uma função que foi desenvolvida pela Microsoft e que ninguém tinha percebido o perigo. Para evitar dores de cabeça, tudo o que você precisa fazer é acessar a janela de configurações da Cortana e desabilitar a opção usar a Cortana mesmo quando o meu dispositivo estiver bloqueado. E tem rede social nova chamando a atenção do pessoal. Você já ouviu falar da Avero? Pois é, segundo os desenvolvedores, a rede social é uma plataforma parecida com o Facebook, mas que não tem anúncios e nem algoritmos de recomendação de conteúdo. A rede social surgiu há alguns anos e funciona em um modelo de assinaturas, como a Netflix e o Spotify. Os primeiros um milhão de usuários cadastrados vão ter acesso gratuito vitalício. Depois disso, quem entrar vai ter que pagar uma anuidade. O valor ainda não foi definido. Como em toda a rede social, o usuário só pode se conectar e interagir com quem tiver uma conta lá. No feed, a função padrão. A pessoa vai poder compartilhar links, fotos e até músicas. A Avero também tem uma área de bate-papo para conversar com os amigos da rede social. Vai ser possível compartilhar prévias de filmes e músicas, bem como recomendá-las ou não. O aplicativo está disponível para Android e iOS. A expectativa dos criadores e dos estudiosos é que a Avero se popularize com a queda do número de usuários do Facebook. Agora é ver se essa moda pega, né? E no próximo bloco, você confere mais uma dica de tecnologia com o Leonardo Pacheco. E o Facebook resolveu se retratar depois de uma polêmica. É já já, não sai daí! O Facebook enfrentou uma polêmica na semana passada. Eles lançaram o questionário para saber como eles deveriam se comportar com homens que pediam fotos sexuais a garotas de 14 anos. O questionário gerou revolta de internautas e de autoridades internacionais. Aí veio a nota de retratação. No texto, o gerente de produto da rede social afirmou que o questionário não deveria fazer parte da pesquisa. E foi um erro. Mas que o Facebook é e sempre será contra esse tipo de atividade. E a tecnologia, como a gente já mostrou várias vezes aqui no Conectado, também serve para ajudar na segurança. Aproveitando o mês das mulheres, o Leonardo Pacheco mostra algumas iniciativas para deixar elas mais seguras. Confira agora o Tecnologia e Sociedade. Olá pessoal, olá amigos, olá curiosos do direito da tecnologia e da inovação. Tudo bem, pessoal? Gente, estamos na Semana da Mulher e é importante falar de uma inovação tecnológica que auxilia no combate à violência com a mulher. O que é esse aplicativo? É o aplicativo Mete a Colher. Vocês já ouviram falar que briga de marido e mulher não se mete colher? Pois é, pessoal, se mete sim. E nós temos, a cada dia que passa, conscientizar mais as pessoas sobre a necessidade de mudar o comportamento e adotar medidas para que não pratiquemos a violência contra a mulher, não pratiquemos atos de misoginia, de preconceito ou qualquer outro ato negativo, não é verdade? O aplicativo Mete a Colher foi desenvolvido por mulheres e é de uso exclusivo para as mulheres. Nesse aplicativo, a pessoa que é vítima de violência, ela pode buscar auxílio psicológico, auxílio jurídico, auxílio até mesmo policial e entrar em contato com grupos de apoio de vítimas de violência contra a mulher. É uma iniciativa muito importante, é uma iniciativa que tem dado muitos bons frutos e há de ser cada vez mais aplaudido, pessoal. Não adianta nada, gente, a gente oferecer flores no dia 8 de março se nos outros dias do ano nós não estamos combatendo, só nós não estamos respeitando as mulheres, se nós não estamos adotando dia a dia o combate e o repúdio a qualquer tipo de violência de gênero. Então, pessoal, fica a dica aí, quem tiver a curiosidade, vocês mulheres que tenham a necessidade, que por alguma infelicidade tenham a necessidade de se proteger de buscar auxílio, baixem o aplicativo Mete a Colher, que está disponível nas plataformas tanto de Android quanto de iOS. Por hoje é só, pessoal. Semana que vem a gente já está de volta. Um abraço para vocês. Até logo. Valeu, Leonardo. E depois do intervalo, você confere uma novidade para lidar com as famigeradas fake news. A gente mostra um jeito de conhecer um local no Japão a partir do ponto de vista de um cachorro bem fofinho. E um pneu sustentável é a nova aposta da Goodyear para melhorar o meio ambiente. É depois do intervalo. Fica com a gente. A internet trouxe muitas vantagens e tornou a conexão entre pessoas de vários lugares do mundo uma possibilidade bem presente. Mas é claro, todo pró tem um contra. Um deles é a disseminação de informações falsas, as chamadas fake news. Mas olha, uma iniciativa do Canal Futura quer ajudar as pessoas a detectar o que é verdade e o que é mentira. É o site fake ou news? Dá uma olhada. Música 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 Um cachorro fofo e um street view. Duas coisas que eu particularmente adoro. Agora, já pensou nessas duas coisas juntas? Quem teve essa ideia foi o pessoal de Odate, no Japão. Agora, vai dar para conhecer a região pelo street view a partir do ponto de vista de um cachorro. Os dois cachorros escolhidos são da raça Akita e tem uma razão. Essa raça surgiu na região de Odata. A câmera foi montada nas costas dos cães-guias Aku e Azuka para que o usuário conheça os cenários a partir do ponto de vista deles e também veja o quanto eles são fofos. Quem for se aventurar na tecnologia vai conhecer vários lugares. Tem uma bela trilha coberta de neve no meio da montanha, uma fonte termal para relaxar os pés, o templo Hokkien e o museu do cão Akita. É claro que não dá para esquecer da estátua do cão Akita, né? Aquele que se tornou uma lenda no Japão após esperar a volta do dono em uma estação de trem por nove anos. A história deu origem ao filme sempre ao seu lado. E tem novidade de games também. Quem não se deixou levar pela febre do Pokémon GO? O game de realidade aumentada dominou o mundo. A novidade agora é um jogo bem parecido com esse, mas dessa vez inspirado em Jurassic World. De acordo com a Lude, empresa produtora do jogo, o Jurassic World Alive vai permitir que os jogadores busquem dinossauros espalhados pelo mundo todo. Dá para coletar amostras de DNA, tirar fotos de animais extintos, treinar os bichos e até competir com dinossauros de outros jogadores. Os gamers ficaram bem animados com a novidade, mas teve quem ficou preocupado com a possibilidade do jogo não passar de um clone de Pokémon GO. Muitos conceitos parecem ter sido emprestados pelo game dos monstrinhos nas pokebolas, incluindo o modo combate e a opção de chocar um ovo caminhando pelas ruas. O jogo vai ter versões para iOS e Android, mas ainda não há uma data de lançamento oficial. A expectativa é que o game seja lançado junto com o novo filme da franquia Jurassic World, que chega aos cinemas no dia 21 de junho. O desenvolvimento sustentável é uma realidade e as empresas, pelo menos a maioria delas, têm tentado seguir isso. Na indústria automobilística não é diferente. A Goodyear, uma empresa que fabrica pneus, apresentou um pneu sustentável que promete despoluir o ar. Conheça o Oxygen. O pneu sustentável foi apresentado no Salão Internacional de Automóveis de Genebra. Ele tem uma estrutura bem diferente. As laterais são preenchidas com musgos vivos. Por causa da absorção e liberação de umidade e água da estrada, os musgos fazem fotossíntese. Assim, eles retiram o gás carbônico do ambiente e liberam o oxigênio. Segundo os cálculos da Goodyear, os resultados podem ser positivos. Por exemplo, em uma cidade como Paris, com cerca de 2 milhões e meio de veículos, o projeto liberaria aproximadamente 3 mil toneladas de oxigênio e absorveria mais de 4 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. O projeto é inspirado pelos princípios da economia circular e redução de desperdício de materiais. Por isso, a empresa utilizou borracha reciclada de outros pneus na produção do Oxygen. Outra vantagem é que o pneu sustentável também aproveita a energia gerada durante a fotossíntese para alimentar o funcionamento dele. O sistema inclui sensores a bordo, uma unidade de processamento de inteligência artificial e uma faixa de luz personalizável na lateral do pneu. Juntando o útil ao agradável, um pneu desses ia fazer bastante diferença. e o Conectado fica por aqui, gente. Eu espero vocês aqui na semana que vem para conferir mais novidades e curiosidades de tecnologia. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri